Eu continuo aqui na VG, hoje vou apresentar pra vocês, já estão vendo pelas imagens aí, né? O meu amigo grande João Pasco está dando uma imagem aberta aí das proibidas do funk. Já participaram aqui de vários eventos aqui em Cuiabá, estão com um trabalho bacana em nível de Brasil. E estão também divulgando agora aqui no nosso programa as proibidas do funk, são essas quatro aqui. Então, elas mesmo vão se apresentar. Como que é seu nome? Ninja do funk. Guerreira mascarada. Proibida do funk. Guerreira do funk. Como é que surgiu esse grupo de vocês? Qual que é o tipo de apresentação que vocês fazem? Há quanto tempo tem? É a mesma formação? E sempre apresentam assim mascarada? Sempre mascarada. O grupo já tem quanto tempo? 12? 12 anos. Nossa, 15 anos. Mais de 15 anos. Mas essa formação é mais recente, já tiveram outras formações. E como é que surgiu isso aí? Quem que te convidou? Foi pego na rua? Vocês participaram de algum concurso pra poder entrar pro grupo o proibidor do funk? Então, o grupo era do Alexandre Frota, né? Ele era fazer a parte do grupo. E foram mudando as personagens. As personagens são as mesmas, mas as meninas foram mudando e a gente acabou tendo essa formação aqui. Como é que foi pra você ser a vocalista do grupo? Quem te convidou? Como é que surgiu você? Você também já participou de outros grupos de funk de São Paulo, do Rio? Não, esse é o meu primeiro grupo de funk. Eu cantava solo. E tá sendo uma experiência ótima, algo novo pra mim. Tá dividindo tudo com elas. Muito divertido. Você também veio de outra formação, de outro grupo? Ou você entrou de repente mesmo porque você queria ser uma dançarina de funk? Não, eu segui a carreira solo, mas eu acabei entrando no grupo através de amigos em comum. Vocês são de São Paulo mesmo? São do Rio? Qual região que vocês são do Brasil? Eu sou de São Paulo. Você? São Paulo. E você? São Paulo também. São Paulo. Zona Leste? Isso. Zona Leste. Um abraço, meu amigo Marcelo Galáctio. Ele é o cara. Um parceiro que eu conheci em São Paulo algum tempo atrás. E tá aqui juntamente com as meninas, empresário das meninas, juntamente com o Dudu. E pediu pra gente fazer aqui uma matéria com as meninas. Estamos batendo um papo aqui com as meninas informal das proibidas do funk. E o Alexandre Frota, ele ficou quanto tempo no grupo? Ele participa também? Como é que é a participação dele dentro desse grupo? Ah, ele ficou no grupo... Nossa, nem tenho ideia, mas faz pouco tempo que ele saiu. Bom, meninas, eu acho que... Qual que é a sua idade? Trinta. Trintinha? Trinta. 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 Trinta, novinha. Ninguém tá te vendo, gente, mas elas não estão entendendo que elas estão com a imagem... Ninguém tá sabendo quem você é, querida. Você pode falar. Não, ninguém vai saber. Só seus amigos que lá vão mentir a sua idade. Mas é que se quiser mentir, vale só pro público conhecer um pouco mais. Ai, pode mentir dezoito. Não, aí também não vamos exagerar, né? Dezessete. Vamos lá, mulherada. Levanta aí, mostra então o que você sabe dançar mesmo. Tem que saber dançar, hein? Não vai passar vergonha. Então eu vou deixar aqui com vocês, com a da Salina, você é... seu pseudônimo? Oi? Guerreira. A guerreira mascarada do funk e as proibidas do funk aqui no programa Variedades, pra você. Vamos lá, gatinha. Vai? Vai. Oh, novinha. Se tu é danada, pra mim não importa. Vem cá ninja do funk fazendo o que tu gosta. Oh, e desce e sobe. Senta, senta. E faz o que tu gosta. E desce e sobe. Senta, senta. E faz o que tu gosta. Oh, novinha. Se tu é danada, pra mim não importa. Vem com a guerreira fazendo o que tu gosta. Desce, desce e vai. Oh, novinha. Se tu é danada, pra mim não importa. Vem com as proibidas fazendo o que tu gosta. Senta, senta. Oh, e desce e sobe. Senta, senta. E faz o que tu gosta. E desce e sobe. Senta, senta. E faz o que tu gosta. E desce e sobe. Senta, senta. E faz o que tu gosta. E desce e sobe. Senta, senta. E faz o que tu gosta. Proibidas do funk aqui no programa Variedades. Sempre de bem com a vida. Pra você.